Fala galera, aqui é o Venni, estamos com mais um vídeo de Free Fire, nesse vídeo tem muita novidade, só espero aí que você deixe seu like, se você for novo se inscreve no canal, não esquece de me seguir no Instagram que é roboaveni, underline mods, lá eu trago mais novidades pra vocês, e agora sim, vamos pro vídeo. Pra quem não tinha visto ainda, eu fiz um vídeo aí hoje mais cedo mostrando, zerando na verdade o combo triple, aí vamos lá ver galera, ver com quantos diamantes eu consegui pegar o pacote principal e a foice também, mostrei lá os itens também, mas vamos lá pras novidades. Olha galera, já tem servidores que já vão trazer a nova M1014 evolutiva do dragão, tem um servidor que vai trazer até um evento, que inclusive ele vai começar dia 29 desse mês, pena que eu não tenho esse servidor aí, mas vai começar hoje e vai terminar lá pro dia 9 do 5, se eu não me engano, tá? Vai dar um pacote aí masculino de graça, esse pacote aí de verão, também galera vai dar aí uma caixa de loot, essa caixa de loot é bem bonita, vai dar aí totalmente de graça, que é da M1014 também, tá? Alguma coisa esmeralda, esqueci o nome da caixa de loot, mas ela vai tá aí totalmente de graça num login de 4 dias, tá? Apenas um login de 4 dias, e aí é só pegar aí a nova caixa de loot. Também vai dar uma nova skin de veículo de graça galera, eliminando 30 inimigos, aí vai dar esse veículo aí de graça também. Se eu não me engano, tem a ver aí, é relacionado sim a M1014 evolutiva, legal né galera? Acho que pra gente não vai chegar tipo um evento pra isso, talvez os itens serão pagos, tá? Porque todos os itens aí relacionados a M1014 são lendários, e tem um item que é a realidade vermelha, que é a mochila, tá? Essa mochila aí galera, muito bonita né? Tá na realidade vermelha, essa daí provavelmente em nenhum lugar vai ser de graça né? Provavelmente vai ser tipo alguma recarga, algum web-evento, alguma coisa assim, mas de graça não vai ser. Pode ser que esteja também na escolha royale da M1014 né? Eu não sei ainda, mas tudo tem possibilidades. Inclusive no servidor da Indonésia já tá chegando, o canal lá do Kugar já mostrou antecipadamente, é claro, a escolha royale. Mas ele já tá chegando em breve galera, então vai ser sim a escolha royale. O de lá, como vocês podem ver, não tem nada né? Só tem caixa mesmo, e o principal é só skin. Mas eu, geralmente no Brasil, venho com algum item relacionado a skin né? Ou algumas outras coisas juntos né? Pelo menos eu espero que seja assim né? Mas se não for também, mas tá bem top galera, esse skin aí da M1014. Lembrando aí que pra gente só vai ser somente a skin, infelizmente. Somente a skin, porque em outros servidores tem atributos, além de atributos também tem o dom né? Geralmente alguma, o dom é tipo dar mais dano a parede de gel, é dar, quando você dá um tiro nas costas você acaba dando mais dano. Mas esse daí é o dom das armas aí, dos outros servidores. E além de ter os atributos, é claro, no Brasil como eu imagino que eles não querem né? Deixar pelo menos essa parte aí desbalanceada, aí eles acabam não deixando nada mesmo. Infelizmente, quer dizer, infelizmente, infelizmente, sabe? Tem um lado bom, tem um lado ruim também. Mas tá aí galera, a skin eu achei muito bonita. Além de, mesmo sendo dragão né? Dragão já teve aqui, mas é um dragão esmeralda né? Diferente. Então, eu falei hoje no vídeo mais cedo que os diamantes que eu peguei e ganhei de graça. E foi de graça mesmo galera. Literalmente, eu tava lá, eu tinha uma conta minha do Paypal que eu nem uso tá? Inclusive, eu nem uso e recebi um e-mail com um cupom de 50 reais né? Aí tá o e-mail e, assim, aparentemente é pra quem já tinha uma conta do Paypal. Então, alertando aí quem tem uma conta do Paypal, verifica seu e-mail que você conectou aí. E vê se você recebeu esse e-mail, porque eu recebi aí. E foi uma surpresa hein galera. E eu tinha duas contas, então eu fiquei com 100 reais. Então, foi bom demais hein galera. Tenta criar uma conta também no Paypal, caso você não tenha. E aí, quem sabe você recebe esse e-mail. Lembrando, isso daí vai durar até o dia 1 de maio. E é bem simples pra você ir no Recarga Jogo, caso você tenha. Você vai no Recarga Jogo, escolhe a opção Paypal. Você coloca suas informações né, tem algumas informações que é nome, também CPF, essas coisas assim. Aí depois disso vai conectar na sua conta e vai ter lá a opção de você escolher o cupom. Aí eu escolhi o cupom de 50 reais e não paguei nada. Inclusive, tá aí a prova também galera. Chegou no meu e-mail lá, dizendo o valor, 50 reais. E aí eu usei o cupom de 50 reais e paguei 0 reais galera. Fiz isso duas vezes, porque eu tinha duas contas. E aí, peguei esses diamantes aí de graça. Aí por isso que eu não vou ensinar vocês aí como criar uma conta lá no Paypal. Porque isso daí vai durar pouco né. Como eu disse, vai durar até o dia 1 de maio. Acho que começou dia 27 eu acho. E pode ser que pra contas novas não chegue esse e-mail. Só pras contas que já tinha, como tava dizendo lá no e-mail pra mim. Mas, é isso. Já tem servidor voltando as enquaduras galera. 3 em 1 né, naquele formato 3 em 1. Que a gente tanto gosta né. Da última vez, veio uma vez na verdade no Brasil. E ainda estamos aí na esperança de vir de novo. Então ó, nesse servidor veio 3 tá. Essa daqui ó, deixa eu ver qual que é. Essa aqui ó. Clássicos do terror que eu achei que não voltaria por agora em nenhum servidor. Já que veio no Halloween. Se bem que o Halloween né, já faz tempo né que veio. Fazem alguns meses, mas eu achei que ainda não tava na hora né. Mas, nesse servidor já chegou ó. Bonita essa incubadora também aqui da XM8. E, não sei né. Acho que essa daqui não voltaria por agora no Brasil. Já que eles, eles demoram mais pra eu trazer as incubadoras mais. É, que veio aí a pouco tempo. Então, tem a que tem MP40 lá também. E também tem a do, da Scar Titan né. Então, essas daí, são as incubadoras que voltou nesse servidor só de armas né. Então, sobre isso ainda no Brasil, não temos ainda ideia de qual a incubadora voltar né. Já falei algumas possibilidades de incubadora que vai voltar da próxima vez. Então, talvez em maio aí volte alguma incubadora. Não sei se em 3 em 1 tá. Já que eles demoram, eles demoram mais pra trazer alguma incubadora aqui. Então, talvez seja porque eles estão fazendo 3 em 1. Mas, pode ser que não seja nada também. Aí, eles voltam só uma né. Ou, não tenho certeza ainda se eles vão voltar ainda no mês de maio né. Comenta aí qual a incubadora você é que volte. Mas, algumas outras novidades pra vocês. O Morfeu disse galera, que tem alguns itens vindo aí pra gente. Nos próximos dias. Inclusive, uma delas é essa camiseta galera. Essa camisa que veio aí ó, há muito tempo. Mostrei pra vocês no vídeo de hoje né. Ela veio há muito tempo aí. 2019 né. Lá no começo de 2019. Lá no evento do ano novo lunar. Se eu não me engano, tava lá no Diamante Royale. Se eu não me engano. E aparentemente vai estar de volta né. Já que algumas outras camisetas que são parecidas com ela né. Na verdade é a mesma camiseta com desenho diferente. Tipo a Depois de Horas já voltou. Já voltou essa daí também, Apostador. Que tô usando agora também. E agora, tem essa daí também galera. Essa daí é a mais bonita. Inclusive, ela esconde colete. Mas, até agora é possibilidade. Também tem galera. É uma nova caixa aí do Dia das Mães galera. Essa nova caixa aí. Tem bastante item legal né. Tem alguns itens relacionados aos maníacos né. Que veio aí no aniversário. Tem bastante coisa aí do tema maníaco. Pacote Comandante Furioso. Pacote Rebelde Urbano. Tem algumas outras coisas aí também. Ah, eu já não sei se vai vir no Dia das Mães. Mas a caixa tá até escrita em português né. Dia das Mães. E o Dia das Mães é lá pro dia 9 de maio. Então, tá bem perto de chegar. Então, possibilidade bem grande dessa caixa aí chegar. Essa outra caixa também. Que é a caixa Exaustão galera. Essa caixa Exaustão tem algumas coisas aí dentro. Tem alguns itens novos. Alguns itens bem antigos. Inclusive tem o Jazz Moderno. Jazz Clássico. Tem outras partes de skin também. Essa daí é nova. A feminina e a masculina ali. Tem a jaqueta Asus. Tem várias coisas aí dentro. Pode ser que venha. Mas pode ser que não venha também né. Mas. Porque as vezes eles trazem assim também. Que só tem itens permanentes. Aí você gasta. Só que essas caixas aí. É um pouco mais caras né. Geralmente é tipo 99 diamantes. Então acaba sendo mais caro. Mas é isso galera. Espero que vocês tenham gostado das novidades. Se você gostou. Já vai deixando aí seu like. Se você for novo. Se inscreve no canal. Não esquece. De ativar o sino de notificações. Para não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. E agora sim. Tchau galera. Até o próximo vídeo.